Eu respeito os animais, e você? Principalmente o de duas patas. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. E hoje, mais uma vez, Free Fire. Só vou dar tiro no bucho. E é claro, no modo ranqueado. Porque cá pra nós, no modo clássico, é muito mais fácil. É verdade. Não querendo desmerecer quem joga no modo clássico, até porque é muito da hora jogar. É mentira! Porque é muito legal matar também. Eu sinto muita alegria quando eu mato alguém no jogo. E meu parceiro, eu tava analisando as configurações do canal, e eu vi que mais de 50%, mais da metade da galera que tá assistindo os vídeos aqui de Free Fire no canal, ainda não são inscritos. Tô esperando o quê? Não só demorou, como demorasse pra se inscrever agora. Porque se tu não dá ali, dá licença filhote. E eu tô com uma ideia aqui muito da hora. Você aí, que tem um canal, ou até mesmo tá pensando em criar um canal, eu tô com a ideia de gravar com você. Mas tem que ser Free Fire. Se você quiser gravar comigo, é muito fácil. Eu vou divulgar o seu canal, isso é claro. E você vai jogar comigo. Mas tá geral, só tiro na cabeça. Você só basta fazer uma coisa. Deixem nos comentários uma frase, qualquer frase. Pode ser uma frase criativa pra conseguir mais curtidas. Porque a frase que tiver mais curtidas, vai ser o canal escolhido. Eu sei que muita gente tá postando Free Fire. Muita gente que tá começando agora. Muita gente que já começou há bastante tempo. Não importa a quantidade de inscritos que você tenha. Eu vou gravar com você. Bem na basta. Daquele jeito. E é claro, deixa o like no vídeo. Agora. O like com os dois pés. Pode ser com a mão também. Já chega de mimimi. Bora pro game. Que merda. Já tamo aqui no avião. E assiste o vídeo todo. Que eu vou dar as dicas que eu sei pra você conseguir um bom resultado no modo ranqueado. Primeiro. Se você gosta de matar geral, já pula logo no começo. Porque é onde vai ter o pegueiro. Eu gosto de matar geral. Então eu sempre pulo quando dá o 35 segundos exatos. 3 minutos e 35. Que é o tempo certo de a gente poder pular do avião. Eu pulo no talo. No primeiro segundo que dá pra pular, eu já pulo. Eu quero estourar as tripas da galera. Pelo que eu tô percebendo, não tá caindo ninguém por aqui. Ah, isso aí. Já achei uma arma top. Duas armas. Sem arma a gente não fica. Eu gosto muito da K47. 47, então a gente tem que ficar com ela. 47, patinete. Abre as pernas e a gente... Falta só um colete. Tá certo que... Escuto passos. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu odeio escutar passos e não achar o cara. Me dá uma ansiedade de estourar a cabeça dele. Opa, o cara tá perto. O cara tá perto. Aparece, seu Zé Ruela. Achei. Acho que eu vi um gatinho. Foi. Júnior. Muito obrigado. Caramba, já tem mais um lá em cima. Caraca. Mirando a testa, mirando a testa. Não, 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 não. Caraca, ele tirou muito HP nosso. Vamos se curar. E ele tirou muito HP nosso. Lembrando, galera, se você também curte jogar em modo ranqueado, já deixa o comentário hashtag ranqueado, porque, mano, o casual é... Isso, isso, na testa, na testa. Vem tentar me matar enquanto eu mato alguém e eu te estouro. Vamos lá ver o que esse Zé Costinha tinha. E sempre que você anda, já vai pulando igual o canguru perneta. Porque se vem alguém e te dá ali, tu consegue sair bem. Mochila nível 1. Eu ainda não tenho mochila, então a gente vai ter que pegar. Só temos um kit. Bem que a gente podia ter uns 20 kits já, né? Não ia caber na mochila nível 1. Ultimamente eu tô gostando muito da estratégia de usar carros. Tem ninguém por aqui? Foi. Só no rolê. Estilo CC do Blay. Cocomelo. Vou te comer, Cocomelo. Comido? Uma dica bem importante pra quem quer vencer os modos ranqueados em primeiro ou ficar numa posição boa, é sempre ficar girando o safe. Porque geralmente sempre vai ter algum perdido voltando do gás. E nesse momento que você entra na cena. Caraca, eu vou capotar o carro. Capotei meu carro. Ah, sim. Dan. Se for inscrito no canal, me desculpe, Dan. Bala, mochila nível 2. Demorou. Mira 4x. 4 cura. A WM. Ele tem uma car 98k. Velho, eu vou ter que pegar essa car. E mano, no final das partidas, no modo ranqueado, é onde o pegueiro começa. Os melhores estão sobrevivendo. Às vezes não são os melhores, porque tem muita gente que quer só ficar em primeiro se escondendo. Eu prefiro levar tiro no bucho do que ficar me escondendo. Vamos ver se a gente acha algum drop pra ir lá. Nossa, só foi eu falar em drop e o avião jogou o drop. Vou matar um agora na cabeça. Vamos ver se vai acontecer também. Aqui ó, o motor aqui ó. Desviando de tudo aqui ó. Vamos tentar capotar esse carro aqui também. Já capotei um carro hoje. Vai ser o segundo. Vamos rampar tudo aqui ó. Rampando mil graus. Nossa. Meu Deus. Capazete nível 3 e a WM. Velho, vamos jogar uma munição fora, porque eu preciso dessas 30 balas. Sempre de olho em tudo. Vamos rampar. Nossa, de frente. Será que tem alguém ali? Oh, caramba. Tem um carro e o cara tá lá depois do drop. É um cara lá. Aquilo lá é um cara? Oh. Esse cara transportou. Que merda é essa? Será que era um cara ou foi um bug? Tá parecendo que foi um cara, porque tem um carro aqui. O cara entrou na água de carro, maluco. Capacete nível 2 e a WM, velho. Outra WM. Isso significa que alguém veio aqui antes de mim. Porque no drop não tem capacete nível 2. Jogou mais um drop. Caraca. Que picareta. Ele tava escondido mesmo. Na testa. Segura o Asson. Tentou me levar por trás. É isso que eu faço com o Zé Costinha. É tiro na testa. Hei, mochila nível 3. Valeu, Waysson. Waysson. Eu não consegui ver o nome dele, porque foi muito rápido. Caraca, mochila nível 3. Agora nós tá patrão. Se a gente conseguir ficar em quinto no modo ranqueado, é quase que a mesma coisa do que ficar em primeiro no modo casual. Se a gente ficar em décimo também. Porque modo casual é muito, mas muito mais fácil. Não é à toa que quando eu joguei a primeira vez no modo casual, eu consegui matar 17, galera. E aqui no modo ranqueado, o meu recorde é 12. Um cara lá, ó. Ih, Zé Dropinho. Vamos tentar atropelar ele. Não, acho que não vai dar pra atropelar ele. Ele também tá de carro. Vamos descer do nosso carro e estourar ele. Vamos lá, Zé Dropinho. Ai, caraca. Ele não tá de carro. Aquilo ali é um carro pra vender sorvete. Aquilo ali é um patinete. Anda 30 por hora. Vamos seguir o cara. Ele tá indo em outro drop, mano. Ele tem culhão. Esse cara tem culhão. Roubou meu drop ali e tá indo em outro. Agora eu vou estourar ele. Nossa, tem três caras aqui. Caraca, tem três caras aqui. Nossa, vai ser muito arriscado. Caraca, não, 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 não. Vamos segurar. Torcer pro Zé Casinha não matar a gente. Velho. Tem muito cara aqui. O drone mostrou que... Três. Vamos ruxar naquele cara. Sempre fazendo o zig-zag. O zig-zag da minhoca louca. Vamos atropelar ele. Não, atropelar não vai dar. Vamos descer do carro. Nossa, o carro tá muito prejudicado. Caraca. 38 de HP. Segura, segura, segura. Nossa, foi por pouco. Cogumelo ajuda muito. Cogumelo ajuda muito. Puti quase me matar. Eu vou te estourar. Nossa, pensa na raiva que eu tô. Vamos de AWM. Vamos dar a volta aqui por cima. A gente não pode dar bobeira. Meu irmão. Vamos dar a volta aqui pelo safe. Pra ver se tem algum perdido vindo. Um item muito importante que faz toda a diferença é o silenciador. Ele dificulta o inimigo pra saber onde que a gente tá. Isso é... Oh, caramba. Hi, hi. Coelhinho da Páscoa. O que traz... Caraca, é dois. É dois. É dois. Ele tá correndo atrás do outro pra matar. Então a gente vai matar os dois agora. Vai dar bom demais, hein. Filho da mãe. O nome dele era filho. E ele roubou meu kill. Ele roubou meu kill. Vamos estourar. Pietro. Nunca mais roube o meu kill. Caraca, mano. Ia ser seis kills já. Mas ele roubou meu kill. Mais um ali, mais um ali. Na testa, na testa. Seis kills. Adriano. Só vi o nome que é Adriano. Valeu, Adriano. Desculpe. Colete. Valeu pelo seu colete. Segurar aqui porque barra. Temos que ficar full. Beleza. Temos cinco kit. Não é uma quantidade tão alta. Só que tá bom. Eu prefiro guardar bala. Acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho vindo atrás de mim. Escondidinho aí, é? Petrolinho. Nem vi o nome do cara. Eu matei muito rápido. Caraca. Vamos ver o que ele tinha de bom. Velho. Ele tava moqueadinho. Eu só passei e vi alguém agachadinho. Estourei a cabeça dele. Colete. Que tensão. E realmente são oito pessoas. Não são oito boots. Por isso que eu digo que é muito mais divertido jogar no modo ranqueado. Nem que o cara não ganhe, mas já tá valendo. Pelo menos pontuação no rank eu não perco. Estamos entre os oito vivos. Pontuação a gente não perde. Tem sete vivos. Um é eu. Opa. Vamos ver se a gente consegue pelo menos matar uns dez. Falta três pra dez. Ô caramba, ali ó. Nossa oitava kill. Nossa oitava kill. Fica parado, fica parado, fica parado. Ai, caraca. Foi. Foi, foi, foi. J. Victor. Nossa. Ele tava atirando em alguém lá embaixo. Isso é meio óbvio. O cara tá lá, o cara tá lá, ó. 85. Caraca, esse aí tá cheio dos itens. Aparece! Aparece! Caraca, não, 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 não. Com certeza... Caraca, maluco. Ele tá com arma 4X. Temos dez pessoas assistindo. A gente aqui em tempo real. Três pessoas vivas só. Caramba, eles tão se trocando ali, ó. Vamos deixar eles se trocar. Agora é o último. É o último. Só tem mais eu e ele. Vai comer pastel. Eliel, tu gosta de pastel? Me desculpe. E é nóis, galera. Espero que tenham se divertido comigo nesse vídeo. E analisa ele nos mínimos detalhes. Que eu tenho certeza que vocês também vão conseguir um bom resultado no Free Fire. No modo ranqueado, isso é claro. E lembrando todos vocês, quinta e sexta-feira, exatamente às 22 horas, eu vou soltar dois gift cards, um na quinta e um na sexta, no meu Instagram. Se você quer comprar o Passe Elite de Batalha no Free Fire ou em qualquer outro jogo, acompanha lá na história, que eu vou soltar exatamente às 22 horas de quinta e sexta. Quem assiste o canal Clash War, é foda. Abraço, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí